Galera, vim aqui passar e avisar pra vocês que, ó, acabou o Campeonato Brasileiro, acabou, só que tá chegando o Mundial e o mercado aí, ó, a janela de transferências tá bombando, vai dar o que falar, você não pode perder nada, você tem que ser o primeiro a receber essa notificação de uma transferência muito da hora e mandar no seu grupo do futebol, fechou? Como você vai fazer isso? Baixando o futebol agora gratuito pra iOS e Android. Vai lá e receba as notícias do futebol em tempo real. Opa, eu vi, tá gravado, tá gravado, tá gravado, quer ver, jura, jura, eu quero ver, ah, é mentira, ele perdeu, deu, mas deu, ele deu o selinho, deu, corta, corte, não, não corta não, pode ir, vai, 3, 2, 1 e... Fala galera do Vosso Canal, eu sou o Rossi, eu sou o Juninho e galera, antes de começar mais um vídeo aqui, se inscreve no canal, deixa muito like aí, tá bom, pra gente... Pro vídeo ser bastante recomendado, era isso que eu ia falar, então mano, muito like é muito, mas muito importante o like, o joinha, tá bom? Não espero acabar o vídeo pra dar, já deixa agora, não custa nada, nem um real. E se inscreva, hashtag Vosso Canal 6 milhões aqui nos comentários, a gente tá dando coração, tá dando like nos seus comentários. Então mano, comenta bastante e além de comentar, você manda pra todo mundo, pra gente tentar bater até 31 de dezembro. Eu vi bastante gente comentando que se bater, pra gente fazer isso, bater 6 milhões até 31 de dezembro, o Juninho pede a vai no namoro, não sei o que, não né, já deu pior isso aí. Já deu ruim uma vez, não vou fazer de novo, não que a gente não faça, né, mas é um incentivo a mais, né, a galera tá gostando. Se bater, a gente pode pensar se a gente vai querer fazer alguma coisa assim nesse caso ou não. Não, 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 senão a galera vai começar a pensar merda. Não, vamos lá, vai avisando pra todo mundo se inscrever, a gente vai ver, beleza? Porque, vamos se for que bata, é um incentivo a mais, porque tem bastante personagem que é o que, a Laísa, a Mariana, a Camila, a Rafaela. Então, quer dizer que vocês estão gostando, por isso que aí a gente pensa, ó, galera, sabe, isso aí, entendeu, né? Bom, tem dois vídeos todo dia no vosso canal, 10 da manhã e 18 horas, então mano, te convido a assistir todos os vídeos. Todos os vídeos do vosso canal, dois vídeos por dia. Fechou? Vamos começar então o desafio hoje, é pra mim, né? Não sei por que que escolheram eu pra fazer os desafios aqui hoje, fala você, você que é o meu mentor. Escolhemos o Rossini hoje pra fazer os desafios, pra ser, vai ser um teste. Por que faz tempo que não tenho só você fazendo os desafios. E eu tô muito melhor no futebol. Pô, isso aí é uma coisa que eu quero saber agora, galera, deixa aqui nos comentários. Vocês acham o Rossini bom no futebol, normal ou ruim? Eu quero ver, comenta bastante pra gente ter uma ideia. Porque tem vez que o Rossini grava sozinho, a gente vê uns, uns, uns comentários de que ele tá jogando. A pessoa fala que eu jogo bem quando eu tô longe de você. É? Isso é verdade. Eu jogo bem melhor, eu jogo mais solto. Mas eu nunca li esse comentário. Não é verdade, não é verdade. Não tem, vocês comentem, não é. Tem um monte de vídeo aí que o Julinho aparece, vocês vão ver como eu jogo melhor. Então, agora então, é sem corte. Só que antes, como tem a presença das meninas, vamos ver como é que tá a torcida. A minha torcida hoje está para o Rossini ir mal. Mal? Por quê? Ah, sei lá. Traída, velho. Não, vou falar pra ele ir bem. Júri, então, não, deixa ele, ele quer torcer por um outro tipo. Não, mas eu sou eu. Você, qual que você vai votar? Eu acho que você quer ir bem. Boa, mulher, comeu pizza bem. Pra galera colocar nos comentários que você tá bem pra caramba. Tem que votar em um, eu votei em mal, o Gonze bem. Ah, então eu vou dar aquela equilibrada, né, Gonze? Eu quero que ele jogue mal. Ô, louco. Ou é, o Arthur Goleta, você quer que ele vai ver? É, se ele for bem, ele vai deitar em mim. Não, ele pode ver, você também. Estão vendo, né? É, lógico. Ele... Vai, amor, tá, cara. Vai, amor, tá, cara. Mas você pegou a bola de mim? Vai, amor, tá, que ela sai correndo e fala isso. É. Vocês estão, todo mundo vai ser torcedor, eu, Gonze. Só o Arthur e o Rossini que jogam. Você quer que o Rossini vai ver ou mal, tem que votar. Ah, um dos dois. Bem. Bem mal, né? Bem mal. Para que você quer que o Rossini vai bem? O que ela tá falando? Vai, escolhe isso. Eu quero que ele vá mal. Tá, tá aí. Vamos ver a torcida. Camila. Oi, eu quero que ele vá bem. Aê. Vai, Rafaela. Puxa saco. Quero que ele vá mal. Nossa. E eu quero que ele vá mal, porque eu tô torcendo por aqui. Ah, bom, né? Só achei que eu quase que ela falou o que que vai... As únicas pessoas que estão me apoiando, as únicas pessoas que estão me apoiando é o Gonze e a Camila. Aí, ó, pronto. Eu juro, mano. E eu vou representar vocês dois hoje nesse desafio. Vocês vão ver se eu não vou me tá. Então vai, quero ver nos comentários, hein, Rossi. Não mito. Never. Vai! Concentra agora, vamos começar os desafios. Vão ser apenas quatro desafios com dois chutes em cada. O primeiro já é, Arthur joga, tem um toque pra dominar o outro, pra chutar a bola não pode parar. O segundo é, chute de média distância ou com a bola dando uma rolada ou com a bola parada. O terceiro, bola rolando. E pra finalizar, aquele monstro. Finalização. Não, atacante contra defesa, você marca ele. E pra finalizar, cruzamento tendo que pegar de voleia, assim, ó. Vixe, aí morreu. Não, de primeira. Bola e doce, de primeira. Então tá, eu tenho que fazer quantos gols de tudo isso aí? Então beleza, galera, eu tenho que fazer 50% do desafio pra mim ganhar. Vocês sabem o que é 50%? Metade? De oito chutes ele tem que fazer três gols, porque 40 dá 3,2, então três. Mano, você tá achando o quê também, hein, velho? Ele que falou 40%. Não, o negócio não é torcer pro Arthur. Contra o Rocinho. Contra o Rocinho. Contra o Rocinho. Isolados, isolados. Vocês traíram, velho. Cadê minha torcida? Cadê minha torcida? Tadinha, ó. Peraí, peraí, Câmbio. Se liga aqui, ó. Canta, canta, canta. Vai. Rocinho é o mito. Rocinho é o mito. Rocinho é o mito. Entendeu? Não é assim. É o mesmo... Não é que eu usei o mesmo... Como é que é? Ritmo. Ritmo. Corta tudo em cima. Vai pro chute, velho. Vamos lá. Primeiro desafio. Então o Arthur joga, eu tenho que dominar e bater pro gol. Quem deu no choro pra mim, deixa nos comentários aí. Olha aqui o Rocinho contra o Rocinho. Vamos, Rocinho. Vamos, vamos, vamos. Vai dentro dele. Vai, Rocinho. 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 V scooter, ciclo, ciclo, ciclo. Primeira tentativa aqui, ó. Vai, Rocinho. Erra. Ótima. O Rocinho vai chutar pra fora. Pesaço do Arthur Vou te dar uma dica, tô torcendo pra você Quando chegar ali, só tira, não precisa dar um bago Galera, o primeiro desafio tá lá Vai pro segundo agora, chute de média distância Nenhum gol, não teve comemoração com Camila Nenhuma, beleza? Cadê minha torcida? Mais um chute para agora Estamos isolados, isolados Vai, agora vai Vai, próximo chute do Rossini em segundo Se ele não fizer, já conseguiu Ele não vai conseguir, 40% bateu É, galera, sinto muito Tá dando certo, não É fácil o Rossini? Tá, difícil Vai, próximo desafio o Rossini tem que fazer os 3 de 4 Vai Vai lá, bola rolando, mano, eu não fiz gol ainda Complicado Primeiro chute Erra, 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 erra Vai, vai Vai, isolado 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 Tudo bem Tudo bem Tem 3 chutes e fazer 3 gols, mano Não é impossível Então vai, Rossini, tô confiando em você, mulher Pode ir Tem que fazer os 3 a partir de agora Vai, já errou Erra, erra Nossa Mito Falei que era Rossini Mito, rapaz Tá vendo? Só volta o chute, só volta o treinamento Polia dourada Agora eu aqueci Polia dourada E a partir de agora Não, pra todo mundo aqui, ó Tá todo mundo me cornetando aqui, ó Ah, mas Quando o chute dele deu já? Não, mas foi esse aí Que golaço Último desafio agora O Rossini tem que fazer os dois Cruzou, ele tem que pegar de primeira Não tem desculpa, não tem nada Só que antes Me segue aí no Instagram Juninho Manela com 2 L's E eu tô devendo sorteio da Adidas Eu sei, eu vou fazer João Rossini 7 é o meu Vai lá, me segue E o meu é Arthur Luiz Balan Me segue lá também Agora você que achou as meninas Não, não tem essa Ih, o meu é Matheus Gãozinho Lógico que eu tô Você deu? Então olha aqui, ó Ó, agora você que achou as meninas bonitas Olha lá o Instagram delas Não Vai amor, fala Instagram Vai, vai rápido Laís Toma Não, fala direito Arroba Laís Toma Meu underline Mari Chaves Underline Rafael Assouza Underline, que underline? Camila Henrique, sabe rápido Erra, erra, erra Vai, 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 vai Erra Já era Acabou 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 Infelizmente acabou Perdi, mano Nunca foi tão fácil Opa Eu vi Tá gravado Tá gravado Ai, isso Ela deu o selinho Deu Quer ver? Juro Eu quero ver Ah, ele mentira Ele perdeu Deu, mas deu Ele deu o selinho Deu Corta Não, não corta não Vocês deram o selinho Sem querer Não foi Sem querer Foi sem querer O que? Ele roubou Ele roubou Ele roubou Estou Estou Mano, deram o selinho Foi o selinho Era um meio Víde longe Nossa, que história é essa Eu vi também Ele puxou Não, não puxei Ele puxou Eu quero ver Ela que fez assim Deixa eu ver Ah, era? Ah, tá filmado Não, vai corretado Não, lógico que vai por Para, velho Eu acho que não Mano, não sei Vamos fazer o selinho Do nada aí Eu voto pra pôr Eu também Eu também E agora Pra encerrar Só pra encerrar Muito like aí Se inscreve no canal Mano, eles deram o selinho Vocês viram? Manda pra todo mundo Eu não sabia Eu não vi nada Eu só vi agora Vocês viram? Eu vi Estou chocada Eu perdi o desafio Você fez um gol, né? Não, mano Eu fiz dois gols Você tá cego, então Eu fiz dois gols Não, só o golaço Ah, não, verdade Mas é que ele valeu por dois Ele queria fazer 40% Ele fez o quê? Ah, faltou um chute também Faltou não O último Faltou, é verdade Sete chutes e dois gols Um gol Vai Vai, partiu então Muito like Se inscreve no canal E Tem que pegar o cachigo, né, Arthur? Verdade Vai lá com ele Coloca o cachigo Chuta nele, então Vai, tem que ser forte Senão vai ser bolado em você Você sabe Vamos lá O gato Nossa Acabou Peguei ele, peguei ele Peguei ele Tá ligado no pau Tá ligado no pau Tá ligado no pau Tamo junto Até nice Não sai do vídeo Agora sai do vídeo Agora sai do vídeo Agora sai do vídeo Agora sai porque acabou E outra coisa Pode seguir Então não sai não Tchau Tá ligado